A existência de uma concordância de que o senhor Júlio não é devidamente isento para assumir o papel que ele assumiu, nos preocupa. Ele foi a principal testemunha de acusação dentro da Comissão Especial do Impeachment. Boa parte do relatório do senador Anastasia se baseia em manifestações, em opiniões, em inscritos do senhor Júlio, de modo que nós vamos ser, inclusive, obrigados a pensar o que fazer com a situação que aconteceu lá atrás, em que ele despontou como uma das estrelas do processo de tentativa de caracterização de existência de um crime de responsabilidade. Aliás, ele é autor da representação no TCU, em nome do Ministério Público do TCU, para que o tribunal se manifestasse sobre as pedaladas, quer dizer, uma atitude proativa para criar uma condição de ter os elementos para que o processo fosse aberto. Entendo, em primeiro lugar, nessa questão, que com relação aos decretos de suplementação orçamentária e cumprimento ou descumprimento da meta fiscal, nós tínhamos, sim, uma autorização legislativa para que esses decretos fossem editados, de modo desde que eles se harmonizassem com o cumprimento da meta naquele ano. E foi dessa maneira que aconteceu. No final do ano, a meta foi cumprida, a lei de responsabilidade fiscal foi cumprida, porém, pegaram uma mudança de entendimento do Tribunal de Contas naquele ano e retroativamente quiseram aplicá-la. Daí o porquê da importância dos alertas que não foram feitos. Eu acho, inclusive, interessante, o Tribunal de Contas não poderia fazer um alerta quando ele teria identificado que havia um risco de não cumprimento das metas, da meta fiscal. No entanto, eu vejo no governo atual que qualquer medida provisória que está para ser enviada aqui para o Congresso Nacional está passando por um crivo prévio do Tribunal de Contas da União, dizendo isso pode, isso não pode, isso vai ser pedalada. Me parece que esse não é o papel do Tribunal de Contas da União. Então, essa argumentação comprova que não houve nenhuma atitude dolosa da Presidenta da República, comprova com o resultado final da meta de superávit para os anos de 2014 e 2015, que a lei foi integralmente cumprida e, eu diria mais até do que isso, que nós estamos assistindo um processo onde o que se argui como sendo crime ou descumprimento da legislação, no meu ponto de vista, é pretexto. Pretexto para a condução de um processo político que a população brasileira já identificou como um fato de descumprimento da Constituição. Porque o processo de impedimento exige uma situação de crime de responsabilidade, não é tão somente um processo político, mas aqui no Brasil, nesse momento, foi assumido como tal, é como se nós estivéssemos num sistema presidencialista aplicando uma norma do sistema parlamentarista que permite uma moção de censura. O que nós estamos vivendo hoje é uma moção de censura travestida de impeachment com um pretexto alegado como se irregularidade ou crime fosse.